Oi gente, eu sou o Toninho Bondade, estou aqui atravessando a Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Aqui, atrás, a central do Brasil, por onde passam diariamente milhares de trabalhadores. É muito triste a gente ver as pessoas em situação de rua, morando na rua, sem emprego, sem dignidade, sem comida na mesa, sem moradia. Eu, Toninho Bondade, quero ser eleito deputado federal, chegar em Brasília e enviar para o Estado do Rio de Janeiro investimentos, emendas, verbas para direcionar aos programas sociais, direcionados às pessoas em situação de rua. Porque eu sei como tirar a pessoa da calçada, tirar a pessoa da rua. É só dar emprego, dignidade e moradia. Eu sou o Toninho Bondade e peço o seu voto para deputado federal, Toninho Bondade, 12, 25. Muito obrigado! Para deputado federal, Toninho Bondade, número 12, 25.